Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar algumas compras que eu fiz nesses últimos dias Eu resolvi fazer esse vídeo, faz tempo que eu não faço vídeo de compras porque eu não tenho comprado muita coisa Mas eu usei uma parca militar no vídeo, no vlog da Fabi de BH E aí todo mundo ficou, de onde é aquela parca, de onde é aquela parca, de onde é aquele casaco, não sei o que E aí como eu comprei ele junto nessa leva, eu resolvi mostrar tudo junto pra vocês Então tem livro, tem sapato e tem roupa de frio que eu aproveitei as liquidações aí desse final de mês De final de estação, né, pra comprar Então se você quiser acompanhar o que tem de novo por aqui, é só continuar assistindo o vídeo Gente, eu vou começar mostrando o livro, que tem dois aqui só E aí depois a gente parte pras roupas que estão aqui embaixo Primeiro livro que eu comprei foi esse aqui É um brinde a isso, da Beth Habersh, acho que é assim que fala Eu vi esse livro aqui num vídeo da Lu, Chata de Galocha Ela falou que era muito legal A Beth, ela foi stylist e tals, personal shopper e tals na Bergdorf Que é uma super loja lá de Nova York Enfim, não li ainda então, tenho que esperar, vou ler, estou muito curioso, vou começar a ler hoje Tô tipo na vibe leitura esse final de semana de feriado, gente E aí, podem me julgar, quem quiser julgar, pode julgar Mas eu fiquei curioso para ler o livro da Dona Andressa Uraki Que é O Morri Para Viver Já li, vou fazer post no blog Se vocês quiserem vídeo, me contem aqui embaixo, que eu faço vídeo pra vocês Eu li ele ontem, rapidinho E aí eu posso dizer pra vocês o que eu achei Bom, então eu comprei esses dois livros Eu deixo o link de tudo que eu mostrar, gente Eu deixo aqui embaixo pra vocês, tá? Caso alguém queira, eu deixo aqui embaixo E aí, fora esses livros, eu comprei alguns sapatinhos e algumas roupas Vamos lá Fui na Marisa, aquele dia que eu tava fazendo Snapchat no Snap deles Que eu fiz a invasão Aí eu fui, dei um pulo lá na loja E o feitiço caiu contra o feiticeiro Eu fui na loja para mostrar as novidades pra vocês E acabei comprando duas blusas Porque eu e a Ká, a gente vai no final de outubro pra Europa E a gente vai pegar já o comecinho de outono Um pouquinho de frio Então eu aproveitei pra comprar umas roupinhas de frio, tá? A primeira delas é essa camisetinha São duas camisetinhas básicas Essa aqui cinza, de manga comprida Que eu tenho pouca camiseta de manga comprida Só que elas são flaneladas por dentro, sabe? Bem quentinhas E tava com preço muito bom Custou tipo 30 reais cada uma Então eu comprei essa daqui cinza É legal pra usar por baixo de casaco, sabe? E comprei essa preta que eu achei linda Com essa caveira Também é flaneladinha por dentro Ó E achei legal Porque não faz tanto volume em mala Porque a gente tá É... Tentando ao máximo levar pouca coisa, né? Pra não pagar excesso E são blusinhas quentinhas e tal Então achei que valeu a pena Estava eu lá passando Lindo e feliz pela Riachuelo Quando vi um outdoor lá Uma placa gigante É... Promoção Leve três Pague duas peças A peça mais barata A peça mais barata Saia de graça Aí o que aconteceu? Comprei três Não Comprei seis roupas de frio É... O preço compensou muito Então eu fui espetona Passei três E Rani passou três Tem que ser no cartão Riachuelo E aí eu descontei O preço das duas mais baratas E ó Valeu muito a pena Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Primeiro eu comprei três de lã Esse cardiganzinho aqui ó De abacaxi Super fofo Só que ele é M E ficou um pouco pequeno Então... Né? Ou ele vai ter que ceder Ou eu Vou ter que emagrecer Ou então a Rani usa também Mas achei bonitinho Até pra usar tipo aqui assim ó Pra fazer um estilo, sabe? Eu achei ele muito fofo Olha que bonitinho Gostei bastante desse cardigan De abacaxi É... E acredito que essas peças Ainda estejam por lá, tá gente? Tinha mais de uma de cada Comprei essa blusa aqui Que eu já usei inclusive Eu amo esse fechamento aqui Com corda Eu acho lindo E eu comprei essa daqui Que é esse bargandia assim Veste super bem É super quentinha Amei essa blusa Comprei esse maxi cardigan azul aqui Tipo Feito pela vovó Sabe? Eu achei ele muito 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 Maravilhoso E ele custou Ó a promoção É... Com essa tag Leve 3 Pague 2 E tá sem o preço Eles tiraram o preço Mas eu sei que assim As 6 blusas Saiu R$210 Tipo 6 blusas Sabe? É muita coisa Então tem esse maxi cardigan Que eu não vejo a hora de usar Provavelmente vou usar em Nova York Primeiro casaco É esse aqui Preto e roxo Estilo perfecto Eu já tinha visto esse casaco Bem... Acho que eles vêm pra Nova York Da outra vez Pra vocês terem noção E... Aí eu fiquei namorando 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 Mas tava bem caro Ele tava... Deixa eu ver se tem aqui Ai, não vai ter o preço original Eu sei que era tipo Mais de R$200, sabe? E aí eu falei Não, não vou levar Mas eu me apaixonei por ele E aí Ele me saiu por R$69,90, gente Como não, Amaro? E eu não vejo a hora de usar também Então tem esse aqui Aí como eu tinha que escolher Três opções Pra sair mais barato Com agulho Compensar Eu fui atrás de mais opções Aí eu encontrei esse vermelho Que vestiu super, super bem também Eu não teria um casaco vermelho Tipo Ah, eu vou comprar um casaco vermelho Mas como tava na questão da promoção E tudo mais Falei Ah, por que não, né? E não usei ainda também E... Não sei Vamos ver Como vou montar um look Com esse casaco vermelho Desafio Não sou uma pessoa muito do vermelho, né, gente? Mas vamos ver Vou tentar montar um look bem belo E se ficar legal Eu posto pra vocês A parca militar, gente Que todo mundo amou E eu também amei É... É uma parca super... Versátil Você pode usar com... Dia a dia Pra sair à noite Ela é muito, 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 muito Muito bonita Ela é tipo uma camisa grossa, sabe? E ela é mais compridinha, assim Ela é muito bonita Sério Foi tipo paixão Ela é M E foi tipo... Acho que a de tudo que eu comprei Foi a que eu mais gostei Por isso que eu já saí usando, né? Usei no dia seguinte E ela é... Então da Riachuelo, gente Pra quem perguntou Quem estava desesperado Ela tem esse fechamentinho aqui, ó Que fica saindo Normal Tudo que eu tenho que fecha aqui em cima Fica soltando Eu achei essa parca muito maravilhosa E aí eu comprei E na Riachuelo foi isso Tem esse sapatinho aqui, ó Eu estava... Gente, não me julguem Quando eu postei uma foto no meu Instagram Teve gente comentando Mas mocassim Sim, gente Mocassim Eu tenho bota Eu tenho tênis Eu tenho de tudo ali, ó Não tinha mocassim Eu falei, não Vou comprar dois mocassinzinhos Para poder, né Agora no verão e tal Fazer uns looks diferentes Então eu comprei esse aqui Laranjinha Do Sandro Moscolone Ele é muito confortável, gente Sério Tipo, pensa num trem confortável Que você coloca e você nem sente Só que vou dizer uma coisa pra vocês Eu aconselho Eu tenho pé alto Então eu pedi número 44 Só que ele ficou um pouco grande Então eu te aconselho a pedir Ou o seu número exato Ou um número a menos Porque é uma forma bem grande, tá Então eu pedi esse laranjinha Assim, uma coisa meio Hermes, talvez E esse Horse Beach aqui Que lembra Gucci Mas é baratex Acho que custou 150 reais Uma coisa assim E ele é muito, muito, muito Muito confortável, sério Tipo, ele é acolchoadinho Assim por dentro Dá pra andar o dia inteiro A única coisa que me incomodou um pouco Foi o fato dele ter ficado um pouco grande Mas para isso Ele é muito confortável Tipo, abraça o pé, assim, sabe Esse aqui da Passarela A marca é Rogério Mello Então é esse papato aqui, ó Marronzinho Também, mocassin Também com esse Horse Beach aqui em cima Como chama isso, gente? Não sei Eu sei Horse Beach por causa da Gucci Porque a Gucci tem isso aqui E... Mas não sei como é que fala em português Como fala? Fivella? Não, não é fivella É alguma coisa de equitação Não lembro o nome É... E aí eu comprei esse marronzinho também Achei bem, bem, bem bonitinho E ele também é confortável Mas, gente, ó Sério Comprem o número certinho Ou o número menor também Porque... Esse aqui ainda ficou um pouco mais Certinho no pé Mas o do Sandro Aquele outro lá Ficou bem grandão Esse aqui é da Passarela, tá? Marronzinho Básico Doido para fazer looks de verão No final do ano Porque, né Antes de look de verão Tem um monte de look de inverno ainda pela frente Porque... Nova York Depois da Europa Não sei o que Vai estar frio Então, primeiro a gente faz looks de inverno Depois a gente pensa nos looks de verão E eu acho que foi isso, gente Me contem aí embaixo Quais foram as comprinhas Que vocês fizeram nessas liquidações Porque eu achei que estava valendo muito a pena É... É que eu não achei nenhuma outra blusa Tipo, wow, assim Sabe? Que eu gostasse muito Porque senão, com certeza, você teria comprado O que eu prestava muito bom Tipo... É... Se for parar para pensar o dólar do jeito que está Saiu mais barato do que comprar fora Até então Muito bem E os livros também gostei Contem aí se vocês quiserem resenha Esse aqui eu já li Vou fazer resenha no blog Mas contem se vocês quiserem vídeo E esse aqui eu vou começar daqui a pouco Assim que eu terminar esse vídeo Tomar um banho Comer alguma coisa Aí eu vou deitar para ler um livrinho E é isso então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você é o primeiro vídeo aqui no canal Se inscreve aí embaixo Para ficar por dentro de todas as novidades Em primeira mão E é isso A gente se encontra no próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau